Salve rapaziada, do Nair na área, eu estou aqui para falar sobre um assunto que falaram que eu não ia poder falar aqui, e estou aqui, nunca duvido do Nair, vamos falar sobre esteroides, estou muito bem acompanhado hoje com a doutora Tatiane, e foi muito difícil para a gente falar sobre esse assunto, porque eu quero informar a galera de uma forma que a gente não banalizasse, que a gente informasse e ajudasse. Muita gente tem medo de falar sobre o assunto, porque tem medo de falar a verdade, porque chega na hora da câmara, tem medo de admitir algumas coisas, e nós não somos hipócritas. Então a gente vem numa evolução do esporte, e os esteroides fazem parte, não só do fisiculturismo, mas de vários outros esportes. Então acho que ninguém é melhor do que você para falar sobre esse assunto comigo, então seja bem-vinda no canal, e se apresenta para o pessoal saber um pouquinho mais quem que é você. Ok, prazer estar aqui com vocês, Donário, obrigada pelo convite, eu me chamo Tatiane, eu sou professora universitária, essa é a minha profissão diária. Além de tudo, eu sou ex-atleta de fisiculturismo, da categoria menorzinha que vocês encontram, que é a biquíni. Disso me fez, na verdade, uma pessoa especialista no assunto, não pelos títulos acadêmicos que eu tenho de PHD, isso é legal e qualquer um pode ter, mas quando você vive o que você está falando, quando você está no palco, quando você se prepara, quando você está perto de atletas, e você é um atleta, a realidade é outra, porque quando a gente fala de performance, a saúde muitas vezes não é a prioridade. E como você bem colocou, a gente não pode ser hipócrita e dizer que isso não acontece, que o nosso esporte não aceita, que isso não faz parte do dia a dia. E falar sobre isso traz para a gente cada vez mais consciência e das escolhas, porque a partir do momento que eu sei o que eu estou fazendo, o coach, o preparador, ele não é o culpado, você sabe o que você está fazendo, não adianta depois se vitimizar. Então hoje eu trabalho no Brasil e fora do Brasil palestrando a respeito do assunto, dando aula sobre o assunto, e hoje eu vim aqui bater um papo com você, que é o tema que eu mais estudo e o tema que eu tenho mais pra gente falar. Tanto de gente que a gente vê chegando na academia e que quer tomar trembolona, porque acha que a trembolona vai fazer milagre, e daí depois não sabe sair disso e tem muitos problemas em casa, então acho que isso aqui a gente vai poder informar muito a galera e prevenir muito o problema. Então o tema de hoje é as 5 drogas mais perigosas que a gente tem aí no mercado. E quais são essas? Bom, vamos primeiro explicar o que a gente entende como perigoso, talvez. O que a gente estipulou como perigoso para você escolher essas 5 drogas? Ótimo, a gente ficou em dúvida no início, porque quando fala perigo, eu estou falando de danos à sua saúde. E quando eu falo de esteroide, a gente está falando de esteroide, existe colateral. Aí a gente diz assim, qual é o colateral que você não pode ter? Porque existem colaterais, a neosaldina tem colateral, o paracetamol tem colateral. Não é um esteroide anabolizante que não vai ter colateral. O problema é usar e abusar. Então geralmente quando nós estamos fazendo o uso de um esteroide, nós estamos abusando do que os estudos científicos mostram como critério de concentração, de segurança. Uma outra coisa também que a gente tem que deixar claro, que não é um terrorismo, mas também não é uma apologia. Ninguém veio aqui falar não pode, ninguém veio falar faça isso. E por isso que essas 5 drogas mais perigosas, elas podem ser categorizadas nos danos ao fígado, porque muitas pessoas pensam que, ah, por eu estar usando uma droga de via oral, ela é mais boazinha. Aí você cai no conto do vigar. As mulheres fazem muito disso, as mulheres gostam muito de usar as drogas, às vezes, orais, achando que elas são menos prejudiciais do que as drogas injetáveis. Porque o injetável vem muito da onde? Da droga de abuso, né? A heroína, a cocaína, se injeta. E é uma forma mais agressiva de você se ver, né? Você se ver injetando alguma coisa, é muito mais agressivo do que você se ver tomando um comprimido. Exatamente. Mas isso não quer dizer que ela seja inofensiva. Não, não quer dizer. Por isso que perigo pode ser, a interpretação que a gente está dando hoje é hepatotoxicidade, toxicidade para o fígado. Um outro perigo que a gente vai conversar seria os danos para o sistema cardiovascular, o coração mesmo, hipertrofia cardíaca. Acredito que a gente pode falar principalmente dos danos lipídicos, no abaixamento do HDL, no desequilíbrio do LDL. E algo que eu me preocupo demais, dona Maria, é verdade mesmo. Os danos que essas drogas podem causar no psicológico de quem está usando, como você bem colocou ali. A pessoa está começando, ela não tem ideia do que espera pela frente, que é uma dieta baixa em calorias, que são treinos pesados, que sua musculatura está ali sendo exaurida ao máximo. E aí você ainda tem uma droga que está potencializando a sua ansiedade, uma droga que está potencializando a sua falta de sono, uma droga que está te deixando irritado. Então, os danos seriam danos ao fígado, danos ao sistema cardiovascular, danos aos lipídios e principalmente os danos ao comportamento. Porque o comportamento você não ferra só você, talvez você ferra terceiros também. Com certeza. A gente sempre diz, avisa para a pessoa que está vivendo com você o que está acontecendo. Exato. Ela não tem culpa. O que você está fazendo. E a gente vai ficar estúpido. É igual a gente pede para a mulher avisar que ela está tipo fêmea, né? Para a gente saber. Alerta vermelha, daí eles vão fazer uma bandeirinha. Tem que avisar. Exatamente. E eu fico feliz de a gente falar sobre esse assunto. Fico feliz de falar sobre esse assunto. Porque eu sempre bati muito na tecla que a gente tem que informar sobre. Quanto mais a gente esconde, mais a gente está fazendo besteira. Exato. Não falar sobre o assunto não faz o assunto não ser importante. É igual quando a mãe da gente fala para a gente. Você vai, pode falar transar aqui no canal? Sim, lógico. Você vai transar, então você tem que usar camisinha. Ela não está falando para você ir transar. Na verdade, se você vai no SUS, no posto de saúde hoje, durante o carnaval, o que fazem com a gente? Estremando. Estremando. Estremando em camisinha, bota camisinha. Não está mandando você fazer sexo com geral. Está dizendo que se você for manter relação sexual. Você tem que se prever. Na França, eu visitei um estúdio de, na verdade, ele é um centro de assistência ao usuário de drogas de abuso. Se você vai usar heroína ou cocaína, existe uma cabine que você entra. Lá dentro tem médico, tem psicólogo, tem seringa, tem agulha. Aqui também, no sistema público de saúde, se você é usuário de droga endovenosa, ele te dá um kit para você não compartilhar seringa e agulha. É diferente de dizer assim, ó pessoal, aqui está heroína, vai usar. Está dizendo para você, se você for usar uma droga injetável, não compartilhe agulhas e seringas, porque o risco de contaminação é muito alto. E aqui é a mesma coisa, se você for usar, se você decidiu por usar, que você faça da maneira mais segura, sei que a gente pode falar, usando as substâncias de acordo com aquilo que você traz de genética. Porque eu posso ser uma cardiopata, uma pessoa que tem problema com o coração. Então, eu tenho já uma chance de desenvolver infartos. Ou eu tenho uma hipercolesterolemia, que a gente chama de familiar. O meu colesterol da família é muito alto. Então, a Tati vai ter colesterol alto. Se você está usando uma droga de vioral, como por exemplo o estanozolol, que mexe muito com o perfil lipídico, é de se esperar que seu exame bioquímico vai estar lá, colesterol alto. Então, você não vai se deparar com esse susto, ó, o meu colesterol aumentou. Não, ele sempre foi alto. Aí você foi lá e não vai fazer uma dieta ali. Deu uma potencialização. Potencializou o costeroide. Então, se conhecer primeiro, se conhecer as drogas, para saber quais delas você deve estar evitando. Porque algum dano ela vai estar fazendo. Qual a primeira que a gente vai falar? Trebolano. Trebolano. Fui impressionada. Mas é verdade. Eu acredito que... A gente está em setembro. Setembro amarelo. É muito bacana falar disso. Eu recebo muitas mensagens inbox de pessoas que fazem uso de esteroides e são usuários de Trebolona. E é que a partir do momento que começam a fazer uso do esteroide, sentem uma mudança muito grande no comportamento. Primeiro, aquele pico de agressividade, de ansiedade. O usuário de Trebolona, ele fica muito... Eu não gosto de falar usuário, mas é o termo que se dá hoje, né? Mas quem usa Trebolona, sente muito essa mudança no humor, nas primeiras semanas. Alteração do sono. Quem não dorme, aumenta a agressividade, aumenta a ansiedade. O limiar de você conseguir ser mais solidário, ser mais calmo, o limiar de dano que você traz para o seu comportamento, ele baixa muito. Então você estoura, explode por qualquer coisa. E a Trebolona tem uma característica de mexer no sistema que a gente chama de dopaminérgico. Que é um sistema aí que a gente sempre fala, a dopamina é boa pra caramba, porque ela te dá energia, porque ela vai lá, te dá foco. Mas se a gente mexe muito com dopamina, a gente mexe muito com egoísmo. A gente mexe muito com vaidade também. E o usuário é que, assim, o fisiculturista, a gente gosta de um espelho. Isso é o esporte. É o seu corpo, é o seu espelho, é o que você está vendo. E a Trebolona, ela potencializa muito a agressividade, ela potencializa mais do que muitos esteroides, a ansiedade, o comportamento de egoísmo. E depois ela tem uma fase que você entra muito facilmente, que é uma fase depressiva. Então, pra parte neural, você acredita que ela seja mais perigosa? Que ela é que mexe mais com a escola? Ela é que mexe mais, porque ela está... E também sabe por quê, Donário? Ela está muito em moda. A Nandrolona também faz isso. Mas ela está muito em... Ela é muito em alto. A Lutestim também faz isso. Mas como o pessoal está abusando muito de Trembolona, eu digo, se eu fosse uma Trembolona, eu ia estar muito chateada. Porque eu digo, poxa, você está me usando errado. Não é assim. Porque tem muitas pessoas que conseguem usar Trembolona, tanto que a Trembolona é uma droga que está na nossa RDC, na nossa resolução. A Anvisa permite o uso da Trembolona, desde que seja... Desde que seja receitada, prescrita, comprada no ambiente farmacêutico. Não é crime você usar Trembolona. O problema é que a gente não quer ir no médico, a gente não quer buscar esse auxílio, e aí você vai fazer o quê? Vai pegar o ciclo do cara que tem 100 quilos, vai pegar o protocolo do cara que tem 120 quilos, e você... Não é que você é pior, porque tem 70, ou tem 60, ou tem 80. As doses são outras, as quantidades são outras. E é uma droga muito potente, mas se você olha, traz ganhos secos, uma vascularização intensa, mas assim, já que a gente está falando dos perigos, porque os benefícios todo mundo já sabe, os perigos são isso mesmo. Eles mexem com a agressividade, com a ansiedade, o sono, mexe muito com o sono. Hoje a gente nos protocolos, o que a gente vê o pessoal soltando muito, de alguns gringos, e é muito comum vir com antidepressivo. Quando é prescrita Trembolona, já é prescrito um antidepressivo junto, porque já sabe que vai vir uma depressão. Exatamente. Ainda mais para um atleta que vive muito sob pressão, então já é muito comum. Já pensar, é assim, aquela história de você saber que vai pegar fogo, e o carro de bombeiro já está ali. Então, os danos são previsíveis. Eu não acho isso errado, sabia? Eu penso assim, se você já sabe, que uma substância como, por exemplo, o mebrazol, ela vai diminuir toda a vitamina B12, o médico já vai lá e já te suplementa com B12. Mas, ah, o esteroide, você já sabe dos danos. Mas assim, de novo, os danos psicológicos, na minha opinião, são os piores danos que você pode fazer, você pode ter. Porque você mexe com a sua família inteira, você mexe com seus colegas, e pior de tudo, você mexe com você, que é o tesouro maior de tudo isso. Você está tomando algo para se sentir bem, e acaba não se sentindo bem no final. E, na verdade, que nem todo mundo precisa de tringolona. As pessoas acham que, assim, faz parte da cesta básica, a tringolona. Tem que saber usar a tringolona. E não é todo mundo que está apto para fazer uma droga, que já falamos, a sua potência fantástica, mas que os danos para ela são, são muito conhecidos já. E o pessoal está abusando de verdade. Por isso que a amostragem do que é danoso é tão grande. Porque o número de pessoas usando é grande, essas pessoas estão usando muito, então o que tem de colateral, poxa, também vai ser maior. Mas, no passado, não é da tanto quanto é hoje. Hoje banalizou demais. Demais, a tringolona já está sendo qualquer molequinho. Antigamente, a gente pensava em decdura, hoje não. Hoje o pessoal já conhece o tringolona. Nem quer mais. Já conhece o tringolona. Tem preconceito com essas drogas. Segundo a droga. Entrando nessa mesma característica de mudança de comportamento, o Alotestim é um comportamento que traz bastante, é uma droga, perdão, que traz muita agressividade. Mas, vamos lá, agressividade para treinar, ela é bem-vinda. A gente não pode confundir agressividade com violência. Sim. Não é para você sair batendo nas pessoas. Você precisa de um comportamento de agressividade dentro da psicologia. Tem hora certa. Tem hora certa. Você está preparando, você está ouvindo, tem gente que ouve, você está nejo para treinar, tem gente que ouve rock, tem gente que se sente bem daquela forma. Então, o Alotestim é uma droga, diferentemente do que a gente está falando, da trembolona injetável, que ela é feita por bioral, e que, usada antes do treino, ela tem o principal objetivo, tanto que não é só o fisiculturista que utiliza. os lutadores usam muito isso, para que no momento da luta, essa agressividade seja máxima. Porque ela é muito momentânea, você toma e já sente a agressividade na luta. Ela é uma droga de perfil curto, por isso que muita gente faz o uso dela antes do treino, 30 minutos, uma hora antes do treino. Por que que eles fazem assim? Porque ela já sai do sangue muito rápido. É, geralmente na reta final de competição, porque ela faz com a tata, não tem mais aquele gás. Exatamente. Então, ele precisa de algo a mais. Eles utilizam muito isso, porque, depletou cabo, está ansioso porque está competindo, abaixou a gordura, não tem sono regulado, e você precisa treinar a perna, você precisa treinar um membro que você tem muita dificuldade. Então, é um tipo de esteroide, utilizado em finalização. A gente tem visto o Elnes também, utilizando muito para treinar a perna, porque as meninas estão cada vez maiores, categorias já foram maiores, estão diminuindo, mas ainda continuam sendo maiores que as biquínias. E qual é a mulher que, muitas vezes, durante um período de ciclo menstrual, vai aguentar aquele treino intenso? Então, de novo, o que a gente falou lá no início do vídeo, é performance. O que essas drogas estão trazendo, é performance. Nenhum esteroide desses, está sendo prescrito, para aumentar a sua saúde, para melhorar a sua saúde. Não, é para ser performático. Então, a Trembolona entraria como uma das drogas que mais atrapalham esses equilíbrios emocionais, se precisa, o Alotestim, e eu já vou emendar a terceira. Pode? Pode. O estano também dá essa balançada. E aí que é onde a galera mais cai, né? Porque todo mundo entra na academia, ah, eu vou tomar estano para secar. Mulherada pensar, eu vou tomar estano porque a droga é menos agressiva, eu vou tomar estano, aí a estano... E o ciclo do namorado. É injetável, é muito colorido, eu vou tomar estano comprimido. E daí, e aí estano, todo mundo acha que é inofensivo, e não é. Não é. Além de ela mexer bastante com comportamento, eu já fui casada com um lutador de jiu-jitsu profissional. E o protocolo dele era estano Zolol em pré-competição. A associação brasileira de jiu-jitsu não faz o doping, e então todos os lutadores que se sentem aptos para fazer os esteroides nesse tempo faziam. E aumentava a agressividade dele. Não é a violência, eu vou arrancar a sua cabeça, não é isso. Mas ele sabia usar isso na hora, sabe? Ele sabia usar, porque ele tinha aquela competitividade. Só que como essas drogas que nós estamos falando, são drogas administradas pela via oral, elas têm uma potencialidade muito grande de danificar o fígado, que daí entra naquilo que a gente falou. O que é perigoso? Não é só o comportamento. O fígado, tem muita gente que está dizendo que o intestino é o segundo cérebro. Eu acho que o fígado é o segundo cérebro. Passa tudo por ele. Desde a comida que você come, até o medicamento que você tem que usar para o seu controle de pressão, o seu anticoncepcional. Então, como elas precisam... Quando você administra uma droga pela via oral, o que vai acontecer? Ela vai passar pelo trato gastrointestinal, ganha essa circulação enteroepática, e quando ela chega no fígado, se a gente não driblar as enzimas que tem no fígado, se a gente não enganar as enzimas que a gente tem no fígado, o fígado degrada essas drogas e elas perdem a ação. Por isso que testosterona por via oral é tão difícil de se fazer, porque ela perde a ação. E o que é essa reação lá no fígado, no fígado que todo mundo fala? Não é câncer, gente, pelo amor de Deus. É a ação de oxidação e redução, formação de radical livre, que eu sei que você já ouviu falar. Então, é tanto estresse oxidativo que se gera, porque a enzima vai ter que pegar a droga e ela vai ter que dizer, poxa, essa aqui eu não conheço. E ela vai ter que trabalhar muito para ela conseguir metabolizar. Para poder absorver isso. Para poder absorver isso. E esse trabalho é o quê? Oxirredução, radical livre, dano oxidativo. Então, as drogas por via oral, por incrível que pareça, potencialmente falando, elas são mais danosas para o fígado do que as injetáveis. Do que as injetáveis. Não significa, ah, está liberado a injetável. Não. Independente da droga que for, sempre a oral vai ser pior. Sempre a oral vai ser pior. Dentro das orais, a gente tem Janabol, Alotestin, Hemogenin. Mas, entre as injetáveis, bota elas para trás e coloca as orais em primeiro, porque elas vão ser piores. Claro que vai ter muita dose e dependência, né? Hemogenin, você acabou de falar, então, não vai ter que falar. É, ele é o quarto, de verdade. O Hemogenin, o que a gente traz mais de perigo para o Hemogenin, é aquela questão cardiovascular. Que o Hemogenin é uma droga que ela traz um ganho, que a gente chama de ganho bruto, mas não é um ganho seco. O Hemogenin é vendido em farmácia. Ou não é mais? É, é vendido em farmácia. Ele é vendido em farmácia. Ele é uma medicação... A função dele, o original, qual é? Anemia, tanto que o nome é sugestivo, Hemogenin, né? Para tratar a anemia profunda. E, na verdade, pacientes que têm síndrome de imunodeficiência, como, por exemplo, HIV positivos, eles têm, além de baixo peso, além de caquexia, têm anemia. E eu não estou falando daquela anemia ferro-priva, que é por falta de ferro. Eu conheço um monte de gente que toma Hemogenin e fala, ah, eu tenho anemia. Não é essa anemia que você está pensando. Não é a anemia do ferro. É uma anemia lá na medula óssea que não permite que você produza as células vermelhas de maneira ótima. E pacientes imunossuprimidos, eles têm muita dificuldade de fazer isso. Além disso, pacientes queimados, politraumatizados, pacientes com câncer, que têm um abaixamento de massa magra muito intenso. E eu falo massa magra, musculo e osso, né? Então, ele é uma droga que tem como... Então, se você precisa de uma recuperação muito rápida, por exemplo... Ele é fantástico. Se você vai em centro cirúrgico, se você vai em centro de trauma, você vai encontrar essa droga em protocolo. Porém, ela é uma droga que tem bastante efeitos cardiovasculares porque ela aumenta muito a quantidade de água no nosso sangue, nos nossos líquidos corporais. E isso aumenta a pressão arterial. E aí você talvez já é hipertenso. Ou talvez você está muito nervoso. Ou talvez a tua dieta está com alto sódio. Que a gente acha que não. Que não é o adicional sódio, né? É aquilo que você come que está enrustido ali. E essa pressão arterial, que a gente fala... Uns amigos meus hoje dizem que falam que está gordo ou está inchado, né? É tanta água que você ganha que você coloca na balança o músculo. É interessante para o músculo ter água. Eu não sou fisiologista de exercício, mas o músculo trabalha bem com água. Então, esse aumento da contração muscular, essa potência muscular, é aumentada pela quantidade de água. Só que eu não estou falando de água no músculo. Isso seria fantástico. Estou falando fora. Estou falando fora. E aí eu estou falando de todo o sistema circulatório que vai ser prejudicado. E aquela aparência de inchaço e tudo mais. Que é o retido. Aí você para o ciclo, você para o protocolo, você perde tudo. Tanto que o que a galera faz no final dos ciclos, né? Com o hemogenin. Coloca a decadura bolinha para dar uma segurada. Para tentar segurar. porque vai perder o que ganhou em água. E ele traz esse problema para o aumento da pressão arterial, que seria um dos grandes prejuízos. Não é uma droga que estrogeniza. O que é? Ela não aromatiza, ela não faz estrogênio, mas ela pode causar ginecomastia. E é por uma ação direta no receptor. Ela vai lá, se liga no receptor de estrogênio. Ela não precisa pegar a testosterona e fazer estrogênio, não. Então, você não vai ver seus níveis de estrogênio altos, mas você vai poder ver a ginecomastia. Então, ela é bem perigosa para fazer gineca. E a última droga? Dianabol. Que muitos chamam de Diabolol. E não é isso. O Dianabol também é uma droga que se utiliza muito por via oral. Pré-treino também. Pré-treino. Tempo de meia-vida curto. Então, ali, quatro, seis horas. E ela aumenta bastante a contração muscular, porque ela faz um fluxo de cálcio para dentro de um músculo muito grande. Mas também é uma droga que, por ser administrada por via oral, e que tem essa função de ser anabólica e também ser egogênica para o treino, de dar esse aumento de potência no treino, ela também pode trazer patotoxidade, como holotestim, como o próprio estrogênio. e aí, eu sei que o cérebro da gente fica pedindo assim, ó, quem é pior do que quem, né? Quem é o pior? Quem é o menos pior? É que vai depender muito da dose que você está usando, pelo tempo que você está usando. É muito injusto você pegar o Dianabol e dizer que ele é pior do que a trembo. Quanto de Dianabol comparado com quanto de trembo? Por quanto tempo de Dianabol? Por quanto tempo de trembo? Isso pode estar ligado à predisposição genética? Totalmente, porque a tremolona, por ser injetável, a gente tem a vioral, mas por ser injetável, o problema de fígado já não seria tão grande para uma droga injetável. Aí você já é uma pessoa que tem um problema hepático e aí abusa de droga de vioral, usa muito droga de vioral, aí realmente é juntar a fome com vontade de comer. E aí os danos são, às vezes, irreversíveis, né? No que diz respeito a isso. Eu acho que é isso, né? Sim. Acho que... Seria uma essa. A gente tem muito mais drogas para falar. A gente tem os prósestres de testosterona, a gente tem alguns protocolos para analisar, a gente quer falar também sobre anticoncepcionais, drogas para as mulheres. Então esse é apenas o primeiro vídeo, né? Oi! De um quadro que a gente vai abrir aqui falando sobre ergogênicos. Nos próximos a gente vai trazer convidados, vai trazer atletas, vai trazer treinadores, outro expert. Então se você gostou desse vídeo, deixe um comentário como sugestão, como dúvida, que talvez sua dúvida pode ser tirada no próximo vídeo. Pode ficar. Obrigada. Obrigada, Dona. Obrigada, pessoal, que está nos assistindo, dizendo que a gente precisa falar sobre o assunto, não é fazer apologia, nem terrorismo. E o fato de a gente não falar sobre isso não vai fazer com que o assunto não seja importante. Então é muito importante a sua participação. Deixe seu comentário, suas dúvidas, porque isso faz com que a gente consiga espalhar o assunto no sentido de conscientizar as pessoas. Porque a partir do momento que você sabe, você se torna cúmplice daquilo. Pelo menos você vai estar fazendo algo consciente. Exatamente. Gostou desse vídeo? Deixe seu curtir, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau, tchau.